Quantas pessoas que gostariam de estar aqui estão no hospital, estão numa penitenciária, estão na UTI, você está aqui, adorando esse Deus Um dia, eu e você, vamos ver Jesus, face a face, andar com Ele Quem tem essa esperança, levanta a mão e glorifica, abraça Ele, beijar Ele, beijar os seus pés E dizer, Jesus, valeu a pena, valeu a pena toda a luta, valeu a pena, levanta a tua mão e adora esse Deus Aleluia, aleluia Oh, te adoramos Senhor Escuta, irmãos Transmitindo paz e vida a todos nós, como eu queria ouvir Hein, Davi? Quem me dera conhecer o seu olhar, e aquele jeito manso de falar, como eu queria Aleluia Quem me dera caminhar, juntinho dele, e estar presente lá no Getsemaní, quando até gota de sangue, ele suou Com certeza eu choraria do seu lado, ficaria junto dele, abraçado Pela noite inteira, até o amanhecer Coisa linda Olha que lindo Eu só queria poder ver aquela cena, quando ele teve pena, da mulher que lhe tocou Eu só queria estar presente aquele dia, quando Lázaro morria, e pelo amigo ele chorou Como eu queria, como eu queria E ia fazer o que, pastor Davi? Vamos lá Eu cantaria, uma canção de amor, para ele O hino pra seu louvor, foi só ele Foi a razão que mudou, minha vida Sarou as feridas Um grande amor, como esse nunca termina A Jesus foi alegria Por o meu coração cansado de chorar Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Aleluia Mais um dia veremos ele em face a face Oh glória a Deus, assim como o Senhor é Senhor Aleluia Só a segunda, só a segunda, vai Eu só queria poder ver aquela cena, quando ele teve pena, da mulher que lhe tocou Eu só queria estar presente aquele dia, quando Lázaro morria, e pelo amigo ele chorou E para a filha, vamos lá Como eu queria Como eu queria E a prazer aqui é Davi? Eu cantaria, uma canção de amor, para ele Um hino pra seu louvor, foi só ele Foi a razão que mudou, minha vida Sarou as feridas Um grande amor, como esse nunca termina A Jesus foi alegria Para o meu coração cansado de chorar Aleluia Um grande amor, como esse nunca termina A Jesus foi alegria Para o meu coração cansado de chorar Aleluia Levanta as tuas mãos e adora esse Deus Oh, aleluia Te adoramos, te adoramos Tu estás presente nesse lugar, Senhor Nós já podemos sentir a tua presença, aleluia Oh, Espírito Santo de Deus Trabalha em jantar para as iguais Aleluia, aleluia